Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Eu sou Rodrigo de Carvalho, também conheço como Rodrigão, sou professor de artes, desenhista, ilustrador, artista plástico. Bom gente, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Já vou agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos, deixando os seus likes, por favor, deixe seus comentários aqui que você está achando os vídeos e deixe sugestões para os próximos vídeos. Bom gente, nos meus vídeos novamente eu trago alguma questão relacionada à arte, ao desenho, ao fazer artístico, ao desenho, o ato de fazer e desenhar, enfim. Hoje é um vídeo bem diferente. Você que está me vendo, você gosta de Transformers, gosta mesmo de Transformers, você sempre teve um sonho de ver um Transformers na sua frente? É oportunidade, é oportunidade. Os Transformers estão entre nós. Sim, os Transformers estão entre nós. E eu vou te provar, eu vou te mostrar nesse vídeo. Olha, continua vindo aí que eu vou te mostrar um Transformers agora, hein? Vamos lá para o vídeo. Vamos lá para o vídeo. Obrigado. Obrigado. Oi, gostou do vídeo dos Transformers? Gente, pra quem é fã de Transformers e quer ver realmente o Transformers de perto, ali de frente, esse mês de julho, que é o mês de férias, né? Eles estão se apresentando, estão aparecendo lá no Supercentro Boqueirão, aqui em Santos, no bairro do Boqueirão. Então, pra quem quiser ver o Transformers de perto, vai lá no Supercentro Boqueirão, no bairro do Boqueirão, tá lá o Optimus Prime, tá lá o Bobo Bee, eles estão se apresentando todas as sextas e sábado, sexta e sábado, a partir das 16 horas, estão lá o Optimus Prime e tá lá o Bobo Bee, lá se prende que você tá lá, tirar foto, tirar selfie, fazer vídeos, então, pra quem gosta de Transformers, aí é uma grande oportunidade de ver o Optimus Prime e ver o Bobo Bee lá no Supercentro Boqueirão, no bairro do Boqueirão, às 16 horas, na sexta e no sábado. Vai lá, quem sabe a gente não se encontra lá no Supercentro Boqueirão, vendo lá o Transformers, gente. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, deixe seus comentários, se não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Gente, gratidão, gratidão, gratidão.